Fala galera, Mufasa aqui de volta. Bom, no vídeo hoje eu vou trazer pra vocês aí o meu resumo aí, o primeiro review, digamos assim, do YouTube Gaming, né, do YouTube Gaming, a nova plataforma focada em games do YouTube também, né, da Google. Basicamente assim, sejamos claros aqui, eu vou ser o mais claro possível aqui, porque, cara, de nada vai adiantar ficar falando bosta, falando merda aqui, enfim. Veio nitidamente pra competir com o Twitch TV e outros derivados de live stream, tá bom? Não, eu esperava assim, na verdade eu já sabia que seria basicamente live stream, porém eu acreditava que de algum modo seria possível você inserir vídeos como é no YouTube comum, digamos assim, porém não, não é possível, pelo menos nessa olhada inicial aqui, eu dei uma procurada e tudo mais, realmente não é possível, né. Você vai acessar com o seu próprio canal do YouTube normalmente, acessou vai aparecer já, né, a página inicial dele, tá bem? No meu outro vídeo falando já tem o link, basicamente é só você digitar aí gaming.youtube.com, já entra, tá bem? E aí, enfim, é um... logo no início realmente é uma... um layout bem intuitivo, assim, tem bastante informação, é meio confuso no início, mas conforme, assim, vai passando aí você vai pegando, você vai entendendo. Tem várias informações, enfim, diversas coisas realmente focadas justamente nessa área de vídeos de game, assim. Pelo que eu estou dando uma olhada, visto que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tô verificando também, contém aqui alguns vídeos. É meio confuso, cara, porque realmente, enfim, eu acabei de abrir e já tô trazendo aqui esse review, essas primeiras impressões. É que assim, ele fica completamente atrelado, ou digamos assim, não completamente, mas 90% está atrelado ao seu YouTube normal, ou seja, Tem uma área pra você importar os seus inscritos, gamers, do YouTube, entendeu? Aí você clica Import from YouTube e aí já aparece aí realmente diversas informações pra você importar, rapaziada. Abaixo disso, enfim, tem várias pessoas fazendo live stream e aí mostra o nome do cara, mostra, né, a bolinha vermelha escrito live, ou seja, que ele tá em live stream. E aí mostra, quanto mais pessoas assistindo, mais no topo seu fica, né, seu nome no topo fica. Por exemplo, agora tem uma mulher aqui, uma mina fazendo vídeo de um chill down, né, o novo game que saiu aí de terror ou algo do tipo, não lembro. E tem, enfim, 4 mil pessoas assistindo, ela é a primeira. Aí, posteriormente, tem outro cara com 3 mil e pouco, 3 mil e pouco, 2 mil e pouco, e assim sucessivamente. Até caras ali embaixo ali, tem por volta ali de 40 pessoas, 45, 50 pessoas assistindo, enfim. E, bom, basicamente é isso assim, é uma, é algo bem intuitivo, realmente tem os, entre aspas, trending topics, digamos assim, dos games, né, entre grandes aspas. Só pra vocês entenderem, né, basicamente mostrando aqui os jogos que, os últimos jogos vistos, jogados, postados, feitos lives, entendeu? Então, essa página fica atualizando direto, tem BO3, tem FIFA, tem NBA, enfim, diversos efetivamente, né. Você pode realmente colocar aqui, né, por exemplo, colocar aqui, ó, tem uma aba, né, que informa My Games, ou seja, aqui pra mim tá escrito que eu não tenho nenhum games nessa coleção. Porém, enfim, conforme eu for fazendo lives e tudo mais, eu vou podendo inserir, né. Realmente, como eu te falei, tem aqui Super Mario Maker, Mafia 3, Until Dawn, Rare Replay, Made in NFL, Minecraft, GTA V, League of Legends, Call of Duty, enfim. Diversos vídeos de, ou lives que foram feitos e tudo mais, falando sobre os jogos. Mas como o principal, realmente, é que é bem atrelado, realmente, esse meio aqui, o YouTube Gaming, ao seu YouTube normal, ao seu canal normal. Pelo menos aqui, as pessoas que, lives, vídeos e tudo mais, aparece aqui. Meio que foi, entre aspas, importado alguns vídeos de pessoas. Por exemplo, eu sou, aqui, seguidor, né, ou melhor, sou inscrito de alguns canais, por exemplo, o canal do Omelete, enfim, diversos outros aí. Que, realmente, consta justamente isso, o vídeo dos caras tá aqui, porém, eu só preciso ainda dar uma fuçada, porque, enfim, pelo menos, por enquanto, tá bem, meio confuso, realmente, você entender. Tem ali a opção de você clicar, perfeito, já achei aqui. Realmente, dá pra você fazer tão lives, o foco é live stream, mas dá pra você upar vídeo aqui também. Realmente, clicando, tem um, um, do lado direito, superior, ao lado da sua imagem, né, do seu canal, tá escrito go live. Clicou em go live, primeiro item, aparece go live, ou seja, pra você fazer uma live, embaixo, upload vídeo. Ou seja, upload vídeo, enfim, pra você upar um vídeo. Clicou em upar um vídeo, aparece a página do YouTube normal. Ou seja, pra você vai upar um vídeo no YouTube normal, eu vou fazer aqui um, eu não tenho vídeo nenhum pra fazer teste, na verdade, mas, enfim, é justamente isso. Você sai da plataforma YouTube Gaming e você entra no YouTube normal, porque você vai upar seu vídeo no YouTube normal, porém, enfim, no ato da pesquisa e tudo mais, ele também vai acabar aparecendo no YouTube Gaming, tá bem? Realmente é algo, eu diria, focado em, pelo menos, 80%, 85% em live streams, tá bem? E aí, enfim, como segundo plano dos caras, trazer ou importar alguns vídeos, aos poucos, digamos assim, né, realmente os vídeos do YouTube normal, pra essa plataforma nova, o YouTube Gaming, tá bem? Bom, basicamente é isso, realmente é alguma análise bem breve, somente, mesmo pra vocês terem ideia, mais ou menos, de como tá. Vai tá também o link aí embaixo, mas como eu falei, gaming.youtube.com já entra no site, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, a gente se vê nos próximos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like favorito e compartilhar com a rapaziada, já é? Valeu, falou, abraço e tchau!